Música Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, mais um episódio, magia do futebol no canal, de volta amigos, já há alguns bons tempos que o Silvio não traz magia do futebol, já tinha saudades, houve vários subscrevidores também que diziam, Silvio, por que é que não traz, por que é que não traz, por que é que não tens traduzido a magia do futebol? Eu deixei um pouco de fazer amigos, apesar de gostar imenso de jogar, a maneira de ser, como vocês devem saber, se eles jogam contra o computador, e isso por vezes, tira um pouco aquela pica vá, porque o computador é, não sei, hoje em dia, jogar contra o computador em termos de FIFA, não me dá aquela pica mesmo amigos, e por isso é que perdi um pouco por isso, mas eu gosto sempre, para comentar e para dizerem, em termos de aspectos do meu clube, Sporting, vocês já sabem, e acho que devia fazer, passados já algumas jornadas, desde a última, desde o último vídeo, devia fazer uma atualização do estado, do Sporting Clube Portugal, para aqueles que também são do Sporting, e para aqueles que gostam desta série, mesmo não sendo do Sporting, muitos deles vieram falar comigo, dizer, Silvio, eu nem sou do Sporting, mas eu gostava mesmo da série que tu fazias com o Magia de Futebol, por isso, gostava que trouxestes, vários, vários subscritores, amigos, tanto no Facebook, como nos comentários dos vídeos, e eles, são esses comentários, essas forças, vocês já vão escrevendo, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, com o que fazem, com que o Silvio, por vezes, faça as coisas, mais rápido ou mais lento, mas, acho que acaba por fazer, estou aqui, amigos, está aqui o Sporting, eu acho que isto não está atualizado, o Sporting jogou no último fim de semana, com o Nacional em casa, a vitória para o 2-0, uma vitória que não foi fácil, o Sporting viu-se um pouco ali, a rasca para marcar o primeiro gol, marcando o primeiro, o jogo ficou mais controlado, a segunda parte, uma entrada de carrilhada, foi outro jogo, o Sporting marcou muito bem, o 2-0, Montero, que está de regresso, por incrível que pareça, também, Montero está de regresso, parece-me que o Montero já é melhor marcador até com o Slimani, acho que já tem dois golos, se não estou em erro, se eu estiver enganado, escreve nos comentários, eu corrijo, ali nos pontos, aqui embaixo, de mim, acho que também não está atualizado, pelo menos aqui, acho que já estamos em 31 jogos, isto aqui, acho que são 34 no total, se faltam 3, o próximo é o Estrilo, isso está certo, o próximo não se deixar é o Estrilo, melhor marcador do campeonato é Jackson Martínez e Jonas, acho que isto também está certo, se calhar até está certo, se calhar isto acaba com 33 jogos, não sei amigos, digo-me vocês, se está a fazer confusão ou não, mas o momento em termos de topscore, sei que o Montero agora é o melhor marcador e ainda está aqui o Slimani, Cleber, do lado do Estrilo, o Sporting vai ter um jogo difícil, em casa, não é em casa, pois não amigos, é fora, acho que o jogo é fora, agora é que me tramaram, será que é em casa? não acho que é fora, não interessa, seja como for, o Silvio vai fazê-lo, já há algum tempo, tinha saudades também, naqueles jogos difíceis contra o computador, vamos ver aqui como é que está a game settings, ouro clássico, vocês podem ver se vocês jogam na dificuldade bem jeitosa, por 5 minutos para não se alongar tanto, em termos de equipa, vamos ver o que é que está para aqui, acho que estas em termos de ausência, acho que ninguém vai estar disponível, porque eu não quero ver com o castigo, o Nani descansou, também deve voltar, o Slimani não é certo, porque o Slimani tem andado um pouco queixoso, ou se tem o Nutratá, mas provavelmente já voltará ao jogo em Estrilo, não sei para ter adquirido a forma competitiva, vai ser preciso esta equipa, agora estes são jogos de treino para o Jamor, o Sporting já não tem nada a dizer no campeonato, o terceiro lugar está garantido, o segundo ainda é possível em termos pontuais, mas é quase impossível, acho que nesta jornada na próxima se calhar já fica decidida, ou na penúltima, não sei, mas não interessa, o Porto não deve escorregar mais, e o Benfica provavelmente irá ser mesmo campeão, vocês já vão falar mais disto durante o jogo, ora bem, em termos de equipe 11, Jefferson, Everton, Paulo Oliveira, Miguel Lopes, Willem Carvalho, Adrian Silva, João Mário, Carrinho de Slimani e Nani, vamos jogar com se calhar Montero, Slimani depois que hoje entra na segunda parte, Miguel Lopes, Cédric não tentaram jogar mal, são os dois bons de defesa de direitos, são os dois razoavelmente bons de defesa de direitos, mas penso que o Miguel Lopes em condições físicas, poderá ser melhor que Cédric, há muitos que acham o contrário, vamos ver, tem que estar a jogar um, tem que estar a jogar outro, o Sous vai jogar assim, com esta tática, e a ver o que é que dá, playmatch, vamos embora, Sporting, acho que vai à Moreira, este aqui o jogo vai aparecer em casa, mas acho que Sporting vai à Moreira, da defesa do Wagner, lembrando, bolso, você tem que fazer o que, dominar, e estar, mais, aí está, na Moreira, Estoril, Estoril Praia, com uma ótima vista aqui, Allan, e um ótimo jogo, acho que em Caroa Stadium, e estou esperando a uma entretenção, aqui está, não vai ser um jogo fácil, ele não vai ser um jogo fácil, os 3 é uma equipa difícil, amigos, se é que há jogos passas, no campeonato português, hoje em dia, as equipas é que vos tem que tornar mais passas, ou não, vai ser difícil, já, como vos disse, não joga, modo offline, e quando vem aqui, deve sempre matar aia, do computador, já leva em modo online, Ultimate Magic, como vocês, têm nada a ver, não percam, essa série épica, amigos, do Ultimate Magic, no canal, está awesome, conto com a vossa ajuda, com as vossas dicas, para o Silvio, chegar à primeira divisão, e ser campeão, com a liga portuguesa, que já está, de um pouco, ao gravada, chequem, chequem os vídeos, do Ultimate Magic, está o 11 do Sporting, Rui Patricio, Jefferson Everton, Paulo Oliveira, Miguel Lobos, Bruno Carvalho, João Mário, Adrian Silva, Nani, André Carrillo, e Freire Montero, na frente de ataque, vamos ver o que é que dá, com este 11, não apareceu o 11 do Estrela, para dizer, estranho, deve ter carregado, se calhar, vamos pôr aqui, contra-ataque, vamos pôr aqui, defensivo, não sabia muito, ver o que é que dá, vamos ver aqui, o espaço que eles já queriam aqui, uma doença, uma doença, Adrian, vai miúdo, bola para Nani, Willem Carvalho, Carrillo, bala para trás, para o Montero, até para João Mário, o Mário vai fazer, vai virar o flanco, e jogado para Jefferson, Jefferson domina com a esquerda, dá para Nani, Nani para trás, Nani que descaçou o jogo, com o Nacional, ui, Jefferson aqui com um mau passo, recuperação para Amado, Cabreira, Cleber, o melhor marcador do Estoril, jogador que jogava no Porto, está empréstimo, acho que ainda é jogador do Porto, está empréstimo, está emprestado pelo Porto, ao Estoril, sim, Adrian, vir ao flanco, bola para Carrillo, era para Monteiro, Monteiro não chegou, bom corte, Amado, bola para Cabreira, Cabreira tenta se ir jogar, Cabreira para Amado, outra vez, lado para Ceba, um dos bons jogadores deste Estoril, com capacidade técnica, velocidade, Adrian, bola para Monteiro, e está Nani, Sporting aqui, a trocar da bola pela posição central, não está a conseguir, vamos tentar levar pelas linhas, falta, e do defesa direito sobre Nani, Nani que está, Marcos, ele pensa estar a gerir a gestão da equipa, toda a equipa, para o jogo tão aguardado, que vai ser, o principal jogo do Sporting, esta temporada, sem dúvida alguma, a final da Taça de Portugal, não é maior, por estar lá o Sporting, não é mais importante, por estar lá o Sporting, é importante, e estando lá o Sporting, claro, a coisa está a ser mais bonita, sem dúvida alguma, amigos, vai ser um dia, um domingo, se espera conseguir um bilhete, a venda dos bilhetes, tem um método, que é por, longe de idade, ou o que vocês querem chamar, quem tiver Gamebox, sócio há mais tempo, tem mais prioridade, por exemplo, se tem Gamebox há 3 anos, vou ter prioridade, a quem tem Gamebox há 2 anos, quem tem Gamebox há 1 ano, e quem não tem Gamebox, é ver no sócio, vou ter prioridade, sobre essa gente toda, mas vou ter desvantagem, a quem tem Gamebox há 4 anos, quem tem Gamebox há 5 anos, daqui fora, até aos 10 anos, por isso, o Silvio, em princípio, comprará Gamebox no dia 7, se passar 7 dias, dos bilhetes estarem à venda, para as Gamebox, dos 7 anos em diante, se só aí, no 7º dia, ou no 8º, não sei, mais ou menos, é que vou poder, comprar o meu bilhete, só vou ter aquele dia, específico para o fazer, por isso, não vai ser fácil, conseguir um bilhete para o Jamor, mas espero conseguir, espero conseguir, espero trazer vídeos, se eu for, sabem qual o problema, amigos, se eu já era, se eu já era, se eu já era trazido, vídeos de, de eu ir ao estádio, já teras para trazer, N coisas, sabem o que aconteceu, ninguém com o Pro, usei-a só, no Natal e no Ano Novo, e estragou-se, não sei porquê, vocês perguntam, estragou-se como, se eu tratasse aqui mal, não, nada disso, amigos, com todo o cuidado, nada, e ela não tem, nenhuma marca, nada, nada, a única cena, é que, ligo-a, tudo bem, começa a me chinar, ela me bloqueia, simplesmente, tira a bateria, mete a bateria, ela desliga, liga outra vez, volta a bloquear, sempre assim, amigos, se vocês tiverem uma GoPro, eu tenho a minha Euro 4, a Black Edition, se vocês tiverem, ou conhecerem alguém, que tenha esse problema, se puderem ajudar, se vocês, já sei, já podia ter ido à garantia, mas é isso que você vai fazer, quer ver se vou, tenho que ir com a La Garantia, não tem outra forma, já andei a fazer update de software, a ver se, se tratava do assunto, mas não, não consigo, se vocês tiverem alguma dica para mim, eu se lhes agradeço, não percebo porquê, não foi por mal estátua, não foi por nada, tem alguma coisa a ver com o software, não percebo, não percebo mesmo, mas vamos ver se vocês conseguirem arranjar a GoPro, para 31 de março, mas é quase impossível, mas no futuro, quando elas tiverem arranjadas, vocês vão trazer os vídeos, como já os tinha prometido, e não me esqueci, já era, ui, bem, Carvalho, golou, William, enquanto se usa em choriços, já está o primeiro, aos 34 minutos da primeira parte, William Carvalho, inaugurado o marcador, ali com um ressalto, à entrada da área, William Carvalho, que foi castigado no jogo com o Nacional, ali com um meio ressalto, depois a finalizar, bem com o pé esquerdo, eu quero vai que na vida real, já no Margaroso, há alguns tempos, ele marcou uns golitos, na primeira época, de titular, a saber se o Sporting, esta época, acho que foi menos produtivo, então os gols, é por isso que eu lá estar, para o Margaroso, desde quando de um jeito, nem amigos, aliás, eu marcou um no Estádio do Dragão, já não me lembro se foi este, antes ou o outro, minha memória também falha muito, muito mesmo, cuidado agora que eles vêm para cima, cuidado agora que eles vêm para cima, olha aí, hoje é a próxima coisa, me parecia que era falta, Sarari, vocês andam sempre com estipado, sempre com as coisas, não é amigo, vocês, podem dizer, antes é para a frente, todo o t-shirt, está uma chuva, um vento, foi à rua, um casaco, aqueles levezinhos, fico sempre constipado, estou andando sempre doente, ui ui, my God, quem é que é o look, aquele cabelo, amiguel Lopes, ai 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 ai, Patrício, toma atenção em isso, amiguel Lopes, como é que cabelo, isto é quem é o Jefferson aqui, é o Everton, exato, oh Jefferson, Everton, me vai trazer muitas, estabilidade amigos, é uma coisa é certa, o Tobias pode ser muito bom, pode vir a ser muito bom, também, precisa de experiência, é claro, porque este Everton, trouxe uma segurança, à equipa, à defesa do Sporting, que é, nota-se mesmo, como é que um jogador, consegue ter, ser tão fundamental, mudar tanta coisa, como é que é possível, espetáculo amigos, espetáculo, não falha, é muito raro falhar, ganhar as coisas, bolsas todas de cabeça, não faz falta, quando não deve fazer falta, faz falta, quando deve fazer, tudo isto, são pequenos pormenores, amigos, que tudo junto, fazem uma diferença, de um Everton, ponto bicho, Figueiredo, que é bom ver, só vai, só vai agradecer, o Sporting, o Sporting ficou mais forte, sem dúvida, com o Everton, apesar que vou achar, que o Sporting defende mal, o Sporting só tem gols, porque defende mal, aquilo parte-se muito, a defender, a ver se melhoramos, para o ano, para o ano, espero, todos os anos é assim, amigos, nós temos esperança, que para o ano é que, para o ano é que vai ser, não sei, amigos, o ano passado, viemos muito perto, podemos considerar assim, porque só no fim, do Campeonato do Benfica, ganhou alguma vantagem, depois já de ser, por causa impossível, fazer alguma coisa, este ano foi o que foi, não perdemos com o Benfica, o campeão não ganhou-nos, a única derrota que temos, é com o Guimarães, e com o Porto, depois daquele jogo, vocês acham que o Sporting, foi cansadíssimo, não é desculpa, claro que, podíamos ter tido outro resultado, podíamos e devíamos, porque, nós ali entregámos, o segundo lugar ao Porto, imagina se o Sporting, tivesse ganho ao Porto, a música era outra, o Sporting, neste momento, tac a tac o Porto, ele estava pelo segundo lugar, tudo podia acontecer, o segundo, o terceiro, se vamos à Liga dos Campeões, é certo que a época tem que ser preparada, de outra maneira, não interessa, é bom que o Sporting começa ao região mais cheiro, está mais preparado mais cheiro que os outros, acho que sim, não mais mal por isso, agora, em termos de campeonato, nós podemos com o Guimarães, fora, podemos com o Porto, acho que é as nossas únicas derrotas, hoje temos uns empates, que não podem acontecer de maneira nenhuma, na próxima época, empates com Moreira, em casa, empates, sei lá amigos, empates com tudo, principalmente em casa, temos vários empates em casa, temos um empate fora também com o Benenso, nunca é um jogo fácil, mas são jogos para ganhar, e tivemos quase a perder esse jogo, lembram-se, foi milagroso, aquele gol do Mané, mesmo ao cair do Pan, em Belém, um dia chuvoso, para cacete, e nós não podemos facilitar, se nós queremos que o Sporting seja campeão, o mais rápido possível, eu não tenho dúvidas que o Sporting vai ser, não tens dúvidas, como é que não tens dúvidas, este Sporting só vejo, a melhorar cada dia que passa, a continuar na aposta no treinador, não tenho dúvidas que o Marcos Silva será o treinador, que manda a próxima época, não tenho outra lógica de ser, não tenho outra lógica, porque Bruno Carvalho disse, e eu acho que ele vai cumprir a sua palavra, só se entrarem em desacordo, é a preparação da temporada, não sei, pode acontecer, mas não caralho amigos, o Marcos Silva parece-me tão perfeito, às vezes a ter mais, lá também a desprender os seus defeitos, como tudo, ui Montero aqui de cabeça, quase, quase, quase a fazer o segundo, Wagner estava a ter, mas penso que tem tudo para se entender, temos aí Bruno Carvalho, eu não sei, deve dar mais força à equipa pro ano, e temos também financeiro, o Sporting deve estar mais estável, depois de um ano bom, com retenções de custos, com muita retenção, com muita redução de custos, assim que é, o Sporting apoupou bem esta época, a ter alguns ganhos, Liga dos Campeões, não fomos mais longe, porque, vocês viram como, e como eu estava a dizer, há bocadinho, a derrota no Porto, foi muito, porque, o Sporting foi caçadíssimo, porque apostou tudo, aí de tentar ganhar ao Chelsea, ou de tentar empatar, que era o suficiente, contra o Chelsea, porque o Sporting queria mesmo, seguir em frente, na Liga dos Campeões, não conseguiu, aquele roubo da igreja, para o Montero, trabalhar bem sobre defesa, bom corte, Adrian, chuta, bate nas costas, Miguel Lopes, uma data de ressaltos, aqui o Sporting ia tentar, o segundo, e quase, quase, se conseguia, vai Cabreira, mete para Cebá, vai na velocidade, aí não vai achar, ter que cortar, um corte, mas ele, William Carvalho, um corte, vem Carrilho, aí ele vai, já para a velocidade, para Montero, Montero já tirou um de frente, Montero, grande, corte de Tavares, aqui abre na nariz, fechar o meio, mas a bola passou, cuidado, Tozei, abre bem na esquerda, para Balboa, muito rápido este Balboa, já tirou um do caminho, bem Adrien, corta mal para Montero, mas Montero, consegue se liberar ali, do aperto, pressão alta do Estoril, e Nani não consegue, ganhar a bola, nas quatro linhas, Nani queríamos, regressar ao Chelsea, ao Manchester United, não sei se para lá ficar, se para ir para outro clube, que é o mais certo, se não contou com ele, nesta época, devido que vai contar, na próxima, não sei, Carrilho, defesa de Wagner, Carrilho também, isto é um assunto, por tratar deste Sporting, o Bruno Carvalho já disse, quando tiver que ser, vai fazê-lo, a renovação ou não, do contrato de Carrilho, Andre Carrilho, a sério, isso horário, está fora de jogo, está fora de jogo, se não vai, mas já, o ataque, está fizzledo aqui, o café de baliza, as instituições, se ele tem feito as instituições, nós temos, fazer aqui, para os últimos minutos, tirar aqui o Monteiro, vamos pôr aqui o Sinimane, vamos pôr também o Mané, pelo Nani, e pôr o Rossell, pelo, William Carvalho, William Carvalho, o Rossell não sei, ele tem tirado algumas oportunidades, ainda agora o Nacional, jogou de início, por força de castigo também, do William, outro jogo, o William foi poupado, jogou também com o Rossell, mas ele não tem se afirmado muito, quase que aposto na minha live, como é, são, são, minhas opiniões, amigos, que, muitas já vão bater certo, porque elas vão bater errado, eu não sei nada, se quiser a mim ser o adivinheiro de tudo, que adivinhava no número de aeróbilhões, não é, emitimos todos, todos à vacância, não, deixa apenas, palpites que eu tenho, que possam acontecer, em termos ao Rossell, acho que ela vai ser, vendida ou emprestada, não sei, e o Sporting irá contratar, outro médio defensivo, para fazer, força ali no meio campo, com o William Carvalho, mas constante, que o William Carvalho fica, porque, não apresentando propostas, como deve do ser, o William Carvalho não vai aceitar, como é óbvio, mas para outra coisa, amigos, desde que, bons negócios fez, falhou a contratações, algumas, mas a maior parte, tem sido sempre, em termos de vendas, vendeu sempre, por, por dinheiros que, nunca se acreditava, que parece ser possível, como estava a venda do Maurício, apesar do Maurício ser um bom defesa, este Everton, acho que vem, vem muito melhor, e Sporting, ganhou dinheiro com o Maurício, fez negócios bons, dentro do possível, são negócios bons, que o Bruno Carvalho tem feito, espero que, neste mercado, mercado de verão, que é longo, o Bruno Carvalho vai ter, muito tempo, para pôr em prática, outras ações, já estão a falar, do Guidetti, não sei se vocês já viram, nos jornais, amigos, Guidetti, Guidetti, não sei se é verdade, se não é, até o Sporting confirmar, que ele está no Sporting, eu não acredito em nada disso, mas vamos ver, fala-se que é até um bom avançado, vamos ver, quando eles assinarem para o Sporting, quando eu vi o Bruno Carvalho, a dar um poço ao bem, aos reforços, aí vocês podem dizer, este é do Sporting, aí não tenho dúvida, agora, até lá, não acredito em nada, nos jornais, são meras especulações, um resultado, 1 a 0, mas já estão muito atos, em termos de offline, o Silva é sempre visto, um 0 ou ganho, ou perda, ou é 0 a 0 ou 1, é sempre jogos assim, com poucos golos, 4 rematos à baliza, 4 golos, 4 rematos à baliza, assim é que, o Stelho teve 2 rematos, posso falar 59%, poucas lances de bola, isso também há pouco tempo, se supõe por pouco tempo, também vocês já estão fartos, de me ouvir de certeza, vocês não se calam, nem um bocadinho, espero que tenham gostado, amigos, vocês querem mais magia do futebol, é só começarem a debitar, aí nos comentários, hashtag, mais magia do futebol, hashtag, mais magia do futebol, não custa nada, copy, peço de comentários uns dos outros, para vocês não terem trabalho, a escrever, amigos, mas todos, todos que vejam este vídeo, que gostam, deixem aquele apoio, aquele like, e deixem também esse comentário, hashtag, mais magia do futebol, não custa nada, amigos, custa, para nos dar força, e para vocês virem mais vídeos como este, de vocês a falar, como nunca, como me parece que o mundo não vai acabar, fala, 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 e não diga nada de jeito, conto com a vossa ajuda, amigos, já sabem, é aquele likezão, porque isto sem vocês, não tem graça nenhuma, até à próxima, e fui! e fui! Ah! E aí E aí E aí